Fala galera, aqui é o Fernando Moto e mais um vídeo de S1000R galera! A Naked da BMW Ha 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 ha, moleque! Tô amarradão, primeiro rolé, primeiro não Segundo rolé com a moto, primeiro eu peguei ela, eu venho trabalhar, agora eu tô saindo do trabalho Muito amarradão, muito amarradão mesmo aqui Botei a moto logo no Dynamic Pro Que é o modo pica da moto logo, meu irmão Pra ver qual é, é o modo de pista aqui Fica a suspensão mais dura Potência total Caraca, meu irmão Olha isso, moleque Muito feliz, cara Muito feliz pra cacete, meu irmão E freia pra cacete, meu irmão Caraca, que moto boa de freio, cara O que mais me chamou a atenção Cara, foi o freio da moto, cara Cara, a moto freia demais Toda ciclística eu achei fenomenal por enquanto Ainda não deu pra eu esticar Olha a garotinha olhando a moto ali, o pessoal ali A moto chama a atenção, a galera lá Meu irmão, a moto é o cão Meu irmão, a moto é o cão É outro estilo, não é a moto super esportiva Mas é... A criancinha, a bebezinha Ficou dando tchau ali, fazendo gesto pra mim É... a moto não é esportiva Mas é quase que como se fosse Tirando a posição Porque a moto é muito potente, galera O quick shifter Caraca O quick shifter é muito... é muito... Eu até tô... até tô estranhando Não faz barulho nenhum, zero, galera O quick shifter é zero de barulho Tem que fazer um pouco mais de força Do que se fosse trocar marcha manualmente, né? Usando a embreagem Ele é um pouquinho... tem que dar um toque mais forte com o pé Pra... ele só só... Nesse aqui só é pra subir as marchas Caraca, meu irmão O que que é isso? As motos tá dando uns estouros também E tá só no cão, né, galera? Com escapamento, ninguém é que eu gosto Qual é a parada aqui? O ex-proprietário da moto Essa moto aqui é uma moto usada Eu troquei, como você já deve saber Pelas minhas X-10 E... com isso Qual é a situação? O cara lá O ex-proprietário que eu não conheço Ele queria... Ele queria... Caraca, meu irmão Ele não queria gastar dinheiro com escapamento, tá? E queria deixar a moto original Assim, original Teoricamente Então o que que ele fez? Ele pegou Ele cortou o escapamento embaixo Onde tem o coletor, a marmita Catalizador e sai tudo Ele fez... Aí ele pegou e ligou Ele tirou a parte do silencioso Da moto, né É... Que faz a moto ser mais silenciosa Cortou Como se fosse um sol no cano Ih, caraca! Tão me dando pau Na primeira... No meu segundo rolé Deixa eu me acostumar com a moto Deixa eu me acostumar com a moto Essa moto aqui Ah, não deu pau não R3 me deu pau Eu tô me acostumando ainda, né? Eu tenho que ir de rolé Ainda mais que essa moto está sem seguro, galera E outra coisa Além da questão de... Bater com a moto Que eu acho que isso aí até... Até tomara que nunca aconteça, né? Mas pode acontecer Não tem seguro pra roubo pra nada, né, galera? Eu tenho que me acostumar com o Quick Shifter Apesar que eu vou te falar O Quick Shifter, cara Pra mim é melhor, lógico Em situação mais livre de pista, entendeu? É engraçado, cara Sabe por quê? Porque eu tô acostumado A fazer o seguinte Eu tô acostumado É... Eu nem sabia que eu fazia isso Mas eu faço Eu tô acostumado a fazer o seguinte, galera Alguma moto aqui perto Escutei um barulho aqui Ah, é aquela ali da frente Harley Davidson Deve ser uma Harley Davidson Parece Aquela grandona, o barulho Dois cilindros E vamos lá, galera Tá? Esse trânsito ruim aqui Vamos pegar aquela moto ali Vamos ver qual é a moto Qual moto é aquela ali A moto aqui Eu ainda tô me adaptando Mas, cara Quem anda de uma moto Anda em outra, né? É difícil Se você tiver uma moto Menos potente For pra mais potente Mas, no caso Eu tava com a ZX10 Já tive a Hayabusa Então, a adaptação Pra uma moto Que é menos potente Mas, que também é um canhão É muito rápido, né? Até falei no outro vídeo Que eu fiz O que tá mais me deixando O que eu senti mais Foi a aceleração eletrônica Vamos lá Passou, galera Passou, galera É isso aí No Quick Shifter, galera E Quick Shifter É muito, cara Parece que eu não Cara, é tão suave O Quick Shifter, cara Que dá a impressão Que eu nem tô passando a marcha Entendeu? Eu não tô sentindo tranco Eu não tô sentindo barulho Eu não tô... Nada, entendeu? É tipo como se fosse, sei lá Uma moto automática, entendeu? É muito engraçado Eu já andei com outras Com Quick Shifter Que eram diferentes, entendeu? Essa aqui não Ó, vamos ver que moto é essa aí Com o garoto Ah, eu acho que Ou é aquela Honda Ou é a Harley Davidson Moto Custom Eu sou meio Eu não sou especialista Entendeu? Essa moto eu vejo muito em viagens Eu acho Eu não sei se é a Honda Gold Wing Ou a Harley Davidson Me desculpe aí Os fãs De motos Custom, né? Mas eu Realmente eu não sou Especialista em Moto Custom Entendeu? Caraca A moto tem tudo, meu irmão Tem som Tem um caralho A4 aí Vamos ver que moto é essa aí, galera Agora a moto naked É o que eu falei A moto naked, né, cara É, é, é Cara, a moto é muito boa Pro trânsito, né, cara Não tem melhor, né, cara A moto naked E a moto É, trail, né, cara São os dois As duas categorias de moto Que pro trânsito mesmo É a melhor, né, galera Molecada É muita emoção Tem que dar uma limpeza aqui, hein Eu sou fresco pra cacete, meu irmão Com o negócio de moto Eu vou limpar a porra toda, meu irmão Eu vou limpar isso aqui tudo Eu vou, porra Eu vou fazer um, sei lá, meu irmão Um polimento aqui Vou deixar a moto Vou deixar a moto Que vai ser uma beleza, meu irmão É engraçado Porque a moto custom A moto naked Ela é uma moto muito mais curta Deixa eu me acostumar Com a minha moto, moleque Caraca, cara Muita felicidade, cara A gente é muito bobo, né, cara Basta trocar de moto Eu tenho que ver, na verdade O comportamento da moto aqui, tá Primeiro rolê, né Esse aqui tá maior até Esse rolê que eu dei de manhã Uma coisa muito engraçada São os botões da moto, cara Ó, outra BMW Olha a minha prima aí Da mesma família, né Caraca, essa moto aqui Anda pra cacete, hein Anda mais do que a Z1000 Anda mais do que a Z1000, hein Já tive a Z1000 Essa moto aqui, ela anda mais Anda mais E freia mais Também, ó Freia é uma coisa Subestimada, né, galera Eu tô achando essa moto Um canhãozinho do cacete, cara Porra Caraca, moleque Eu tô achando a moto boa demais, cara Sério mesmo, cara Não é porque é minha, não Mas é, cara A moto é demais, meu irmão Tô apaixonado pela moto E a galera pergunta A pergunta que não quer calar, né Quais motos você tem? Tá todo mundo perguntando isso Bom, galera Hoje eu tô Eu vou ficar Ou com essa Ou com as Red Uma das duas, tá Eu não vou ficar com essa Mas as Red É, ou essa Ou as Red A Versys Eu vou continuar Então eu tenho a Versys No caso As Red Eu botei pra vender, galera Tá pra vender Beleza? Só pra vocês saberem aí Das minhas intenções As Red Tá na loja Pra vender As X10 Eu troquei por essa E eu tô então Com a Versys 1000 E com essa aqui Com a S1000R É Ou seja Ah, vai ficar sem moto esportiva A princípio Sim Vou ficar Estou Eu tô Aferrado no banco Na verdade Eu preciso de uma grana E a minha Red Vale mais que essa aqui A minha Red É mais nova, entendeu Essa aqui É uma moto 2014 Essa aqui Tá na faixa Dos 40 mil Caraca, meu irmão Agora Esse modo Dynamic Esse modo Pro Como vocês podem ver A moto Pra buracada do Rio Aqui A suspensão dela Ele ajusta a suspensão Entendeu? Fica muito dura Tá quicando muito Não tá legal não Eu já vi que vai botar Vou botar mais Quando tiver a estrada Entendeu? Tá muito Ó Tá quicando demais a moto Então não tá legal Eu vou ter que Eu vou ter que ver isso aí Entendeu? Agora o Pô, tá fazendo uns pipocos Maneiros aqui Caraca Eu já fico me inclinando Como se fosse uma moto Como se fosse uma moto Super esportiva A gente se acostuma, né É muito engraçado isso, né, cara Caraca A moto leve Agora vamos falar da moto Vou fazer outro vídeo Agora falando da moto Vamos então passar Pro próximo vídeo Vou encerrar esse vídeo aqui Galera, até o próximo vídeo Um abraço pra todo mundo Se inscreve no canal Fui!